Bem, Espírito Santo, vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente, vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações, bem feitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento, descanso na luta e na paz, encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto, luz de santidade, que no céu ardeis, abrazai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons, concedei a alma do que em vós confia, virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria.